Bem-vindos ao projeto Dynamic SME. Nesse vídeo, Paula irá explicar ao empresário Vitor o que é um observatório do conhecimento. Oi, Paula! Bom dia! Tudo bem? Bom dia, Vitor! Tudo bem! E você? A que devo a honra de sua visita? Então, estou precisando da tua ajuda. Claro, meu amigo! O que aconteceu? Bom, como você sabe, minha empresa atua no mercado dinâmico, de muitas mudanças. Isso faz com que seja difícil me manter atualizado sobre os novos avanços tecnológicos, as mudanças nas preferências dos clientes, entre outras coisas. Com isso, por exemplo, eu perco oportunidade de vendas, de aumentar o meu mercado ou não detectar a tempo as mudanças de estratégia dos meus principais concorrentes. Hum! Acho que tem a solução perfeita para seus problemas. Você precisa aplicar uma ferramenta de gestão do conhecimento chamada Observatório do Conhecimento. Sério? E como é que se faz isso? Ela consiste na captura, análise e difusão sistemática de informações internas sobre o contexto que você considera vital para a sobrevivência e crescimento da sua empresa. Funciona como uma espécie de monitoramento. Ah, ok! E você já usou essa ferramenta? Claro! Já apliquei e ainda continuo aplicando sistematicamente. Certo! E que vantagens ela trouxe? Será que seria bom para mim também? Bem, no caso da minha empresa, do setor de alimentos, é muito importante manter-se atenta com as leis sanitárias que mudam constantemente. Portanto, é imprescindível que eu tenha algum sistema de monitoramento do contexto para estar de acordo com as leis. Já no teu caso, o Observatório do Conhecimento vai permitir que você fique atualizado com relação aos conhecimentos sobre novos avanços tecnológicos, assim como qualquer outra informação que seja relevante para a sua empresa. Dessa forma, você terá à sua disposição informações e conhecimentos que irão facilitar e reduzir o risco na tomada de decisões. Mas não é só isso. Ela também permite que você detecte quais são as oportunidades e ameaças do contexto que envolve a sua empresa, para que assim você possa aproveitá-las e preveni-las. Hum, é justamente o que eu preciso, né? Mas como faço para implantar essa ferramenta? Ah, isso é fácil. Você pode implantá-la em quatro fases. Na primeira etapa, você deve refletir sobre o que você quer buscar e analisar os benefícios de possuir essa informação. Não esqueça de determinar os recursos que você tem disponíveis, pois eles limitam a capacidade de busca, principalmente tempo e dinheiro. Na segunda etapa, você tem que definir as necessidades de informação que existem na sua empresa e onde você pode buscá-las. Além disso, você deve listar as fontes de informação das quais dispõe. Por exemplo, na minha empresa, a gente utiliza revistas, catálogos, bases de dados e internet. Na terceira etapa, você deve planificar como, quando, com que frequência e quem dos seus funcionários irá capturar a informação e a distribuí-la ao resto da empresa. Eu, particularmente, utilizo uma tabela onde coloco os assuntos importantes que vão ser monitorados, as fontes de informação, quem é o observador e as pessoas interessadas. E, por último, você deve validar a implantação do sistema de monitoramento do contexto e avaliar seu funcionamento. Nossa, impressionante, Paula! Mas eu tenho mais uma dúvida. Quais são os pontos essenciais ao implantar esse observatório do conhecimento na minha empresa? Primeiramente, eu recomendaria que, na hora de buscar informação, você considere todas as fontes de informação como possibilidades. Se bem que não é fácil nem eficiente usar todas, então examine e eleja as que mais se adaptam a você, aos recursos disponíveis. Entre as mais comuns e fáceis de usar estão as bases de dados, internet, informação de concorrentes, conferências, feiras, entre outros. Por outro lado, uma vez que você já tenha começado, surgir o quê? Filtre a informação que chega, não armazenando só por armazenar. E ao invés de se preocupar com pesquisas e tentar saber de tudo, algo muito mais eficiente é que tanto você como seus funcionários saibam quem dispõe de quais conhecimentos. Muito obrigado, Paula! De nada, Vitor! E se você quiser encontrar mais informações, você pode acessar os links que deixo abaixo. Ou, se não, você pode consultar informações disponíveis na página web da Dynamic SME. Foram eles que me aconselharam na aplicação dessa ferramenta de gestão do conhecimento. e aí E aí Obrigado.